Olá, Jardim Dois, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância do guarda de trânsito. O guarda de trânsito é uma profissão muito importante. Eles também são chamados de guarda municipal. Por que eles são importantes? Porque eles trabalham nas ruas, onde controlam, orientam os pedestres, os motoristas, fiscalizam se eles estão usando o cinto, se eles estão ultrapassando o sinal, se os pedestres estão andando direitinho na faixa e nas calçadas. Controlam também os ciclistas que andam nas ruas. Então, a profissão de guarda é muito importante para a cidade, não é? Para a segurança da população, para a segurança das pessoas que estão andando nas ruas, os pedestres, os motoristas. Então, essa é uma profissão que nós devemos respeitar sempre. Então, quando o guarda municipal pedir para parar, nós devemos parar e esperar, porque eles querem a nossa segurança. E também, nós iremos falar sobre as placas de trânsito. Vocês conhecem as placas de trânsito? Essa daqui, ó, é a placa de pare, para o carro parar, para o pedestre parar. Estão vendo? Muito bem. Também nós temos a placa que diz que não pode virar à esquerda, que é essa daqui, ó. Viram? E também tem a placa que diz que não pode virar para a direita, que é essa daqui. Viram? Muito bem. E também nós temos a placa que é para seguir em frente, que ela é uma setinha, ó, reta, que é essa daqui. Tem a placa também que diz para o motorista que é mão dupla, que é uma seta para cima e é uma seta para baixo, onde mostra que os carros podem ir e vir numa mesma via só, que é essa daqui. Também nós temos as placas que servem para vocês, que são alunos, que vão para a escola, que é uma placa amarelinha, que significa que tem, ó, escola perto, que é essa daqui, ó, que os alunos e os pais estão atravessando a rua. Viram? E também tem a placa que mostra que não pode estacionar no local, porque existem, porque tem casas, tem escola, locais públicos, que não podem estacionar em frente, que é essa daqui, ó. Viram? Então, essas são algumas placas que vocês precisam prestar atenção para a gente poder andar no trânsito com cuidado e respeitar cada uma dessas placas, tanto quanto os motoristas e quanto nós que somos pedestres. Nós devemos respeitar todas essas placas, ok? Então, agora vamos para a nossa atividade. Nessa atividade, vocês irão pintar a placa que diz que não pode buzinar. Essa daqui é a placa de pare. Ela está dizendo que não é para buzinar? Não. E essa daqui? Tem uma setinha, ó, para cima. Não está dizendo nada de buzinar, não é? E essa daqui, hein? Nós temos uma buzina aqui, ó, uma lista no meio. Então, significa que não pode buzinar. Então, nós vamos pintar essa plaquinha aqui. Então, ó, pintem aí. Bem bonita, hein? Muito bem, jardim doce. E aqui embaixo, vocês irão dizer para a tia Marcela qual é a placa que indica que tem um semáforo? Essa? Não. Essa? Não. É essa daqui? Também não. E essa daqui? Sim! Então, vamos pintar. Essa plaquinha, ó, que ela indica que tem um semáforo próximo. Não é? Então, vamos pintar bem bonito, hein? E pintem com a cor certa a nossa plaquinha do semáforo. Combinado? Bem! Muito bem, jardim doce. E agora, na outra atividade e última, vocês irão observar essa plaquinha aqui, ó, que está aí na atividade de vocês. Essa placa está dizendo pare. Então, vocês irão observar a plaquinha e vão pintar essa placa bem bonita, igual a tia Marcela pintou aqui, ó. Estão vendo? Depois que vocês fizeram isso, vocês irão dizer para a tia Marcela quais são os lugares que aparecem na palavra, na placa. Qual palavrinha que está aparecendo aqui? É a palavrinha pare. Então, vocês irão dizer quais lugares que estão aparecendo aqui nessa plaquinha bonita de pare. Hein? Nós temos a letra P, a letra A. A letra A é uma vogal? Sim! Então, vamos colocar a letra A aqui, ó, bem no quadradinho. A letra E é um. Então, nós não vamos colocar. E a letra E? É uma vogal? Sim! Então, vamos colocar a letra E aqui embaixo. Então, nós temos essas duas vogais que aparecem na placa de pare. Então, nós temos a vogal A e a vogal E. Muito bem, Jardim 2. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o trânsito. Respeitem as placas, respeitem o semáforo. Quando a mamãe estiver dirigindo, o papai estiver dirigindo no trânsito, fale para eles, ó, prestarem atenção no semáforo, prestarem atenção nas placas que estão nas ruas, respeitar os pedestres e vocês também, ó, respeitem o trânsito, andem na faixa de pedestre, respeitem o sinal, sempre observem as placas nas ruas, o que está pedindo para fazer, o que não pode fazer, porque isso é para a nossa segurança, para a gente ficar segura e para não acontecer acidentes, ok? Então, ó, beijar de dois e até a próxima aula, hein? Tchau!